Atenção, que a pista moita não extraia nada, pois é... Ora, só se pode tocar na bola quando a reis entrar na arena. Ora, só se pode tocar na bola quando a reis entrar na arena. Ora, só se pode tocar na bola. Agora, só se pode tocar na bola quando a reis entrar na arena. Agora, só se pode tocar na bola quando a reis entrar na arena. Atenção! 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 Obrigado.